E aí pessoal Continuando aqui com o dedo do lado do Doom 3 Essa parte aqui A porta vai abrir sozinha Não se preocupar Agora prepare-se Vem correndo aqui Vai vir um belo grito aqui Pra ver se ele tá meio susto Bom vai ter que o O Kakodemo Mata logo ele Correndo por aqui Eu vou ter esse tipo de oxigênio Peguem Dá um clique aqui Espera abrir E prontinho Vem por aqui Vai vir o O pink Fiquem preparados Aqui vai ter um zumbi Aparece o tiozão e ele não morreu não sei porquê Carrega aqui rapidão Aqui as armaduras Aqui vai ter um tiozão Vai vir o outro tiozão aqui O double head Como eu chamo ele Ahn Aqui vai ter um negocinho aqui Não se fascina não sei o que é Agora vai ter um novo inimigo Os revenants Revenants sei lá como se fala Ou em que eles tem esses mísseis Assim E Ficam travados os mísseis Ou seja vai ser muito difícil de desviar Bom já ele logo equipa aqui a Giant Gun e mete bala Não economiza Ele é bem difícil de matar mesmo Mas tipo O mísseis segue você Então se a gente só tem dois de desviar Ou fazendo Bom aqui vai ter um pink Quer dizer um pink não Um imp Então como Os mísseis do revenant Ficam travados em você Então é muito difícil de desviar O único jeito de você fazer Os mísseis baterem em algum objeto Então Para desviar Ou vou ter que fazer o mísseis Bater em alguma coisa Ou fazer um movimento muito brusco Coisa nada fácil Isso aqui que vai cair Cuidado Isso aqui também Ficou chatiga mesmo Aqui vai ter esse negócio que não sei o que que é Mas o cara pega Vem o nosso amigão Já era Dá um reload aqui rapidão Aqui vai ter o imp Vai ter munição aqui Quem quiser pegar pega Essa parte aqui é ruim que ela é muito escura Vai ter uma risada maquia leve que vai ser o imp Errou 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 Parece ser outro Não esse aqui é o tiozão Aqui vai ter munição de Metralhadora Chama aquele elevador Chama aquele elevador Fala errado Aqui vai começar a descer Vai haver aquela risada de novo Achei que vai aparecer dois Um depois do outro Acho que ele não vai ter nada Ah que susto Nossa senhora Nossa tem um susto aqui Bom Pode ser cuidado com esse Aqui tem o kit médico que eu peguei Achei que vai aparecer o revenente Oh yes Essa parte que passa correndo Pega a armadura Vai surgir o imp Ó Nossa cara Deu um voo aqui Vai ter munição Errou Errou Vamos ver por aqui Vai pular o pink O imp Sempre Tô trocando muito pink com o imp Vai Surgir aqui o imp Você não acha que aqui vai aparecer outro Dois pinks Pink mesmo não imps Nossa Tô comodido tudo aqui Mete Bala Cadê o segundo Vamos ver por aqui Essa parte que teve é meio escura Vai ter esse Peido aqui Vai ter tisão gordão aqui Vai ter tisão gordão aqui Não é nada de mais Vai ter tisão aqui Vai ter tisão aqui Só explodir o barril Não morreu Mentira Vai ter tisão gordão aqui Vai ter tisão gordão aqui Vai ter tisão gordão aqui Vai ter tisão